Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. À procura de executivo de futebol no mercado, o Santos marcou uma reunião para hoje, 13, com Newton Drummond, ex-Coritiba. O profissional ainda soma passagens por Chapecoense, Vasco, Internacional e Vitória. O presidente Andrés Rueda conversará com Newton para conhecê-lo melhor. Outros profissionais serão contatados por telefone, mas Newton está em São Paulo e fez questão de falar com Rueda pessoalmente em Santos. O peixe levou o não de Ricardo Moreira, do Orlando City, Estados Unidos, e Paulo Brax, ex-Internacional. A diretoria prioriza a chegada do substituto de Edu Dracena para depois pensar no novo técnico para o lugar de Fabián Bustos. Newton Drummond está entusiasmado em trabalhar no Santos, mas não é unanimidade no comitê e digestão. A reunião com Andrés Rueda será importante para o peixe decidir se faz ou não uma proposta ao profissional que está no mercado de futebol há mais de 20 anos. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de marketing digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda. Tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.